Carleano Divulgações Somos um do outro Assim sempre serás Nosso amor é eterno Como o céu e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Tchê 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 Como um farol Na escuridão furte Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim 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 Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiro o sentido, só penso em você Lembra aquele amor da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisa Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou entregar em seu braço, deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou entregar em seus braços, deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você Inconfundível Forró, forró, rebeleço E é pra tocar o coração, apaixonado Música 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 Música